Boa noite povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de sábado a qual expressamos a nossa devoção ao glorioso São Miguel Arcanjo com a leitura dos salvos e a sua devoção específica. Se posicione agora com a palavra de Deus, iniciemos com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos diante da vossa santíssima face, ó amabilíssimo Cristo, eu, Lucas, proclame agora o teu nome. A minha esposa Milena, toda a nossa família e a cada um destes que rezam conosco, vos apresentar estas súplicas, clamando pela nossa conversão, pela conversão da nossa família, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, pelo alívio e libertação das almas do purgatório, pela santificação do clero e por cada intenção particular que carregamos em nossos corações, por intercessão da Sagrada Família de Santa Ana de São Joaquim e Santa da Teresinha da Sagrada Face de toda a Corte Celeste. O salmo de hoje, meus amados irmãos, é o salmo 103, dando continuidade. A titularidade é Hino ao Criador, a página para quem acompanha pela edição da Ave Maria Maria 738, salmo 103. Bem dize, ó minha alma, ó Senhor, Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, de majestade e esplendor Vós estendestes o céu qual o pavilhão. Acima das águas fixastes vossa morada. De nuvens fazei vosso carro, andais nas asas do vento, fazeis dos ventos os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos vossos ministros. Fundastes a terra em bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. Vós atinheis coberto com o manto do oceano. As águas ultrapassavam as montanhas, mas a vossa ameaça elas se afastaram. Ao estrondo de vosso trovão, estremeceram. Elevaram-se as montanhas, sucaram-se os vales, nos lugares que vós lhes destinastes. Estabelecestes os limites, que elas não hão de ultrapassar, para que não mais tornem a cobrir a terra. Mandastes as fontes correr em riachos, que serpeiam por entre os montes. Ali vão beber os animais dos campos, neles matam a sede, os asnos selvagens. Os pássaros do céu vêm aninhar em suas margens, e cantam entre as folhagens. Do alto de vossas moradas, derramais a chuva nas montanhas. Do fruto de vossas obras, se farta a terra. Fazeis brotar a relva para o gado, e plantas úteis ao homem, para que da terra possa extrair o pão. E o vinho, que alegra o coração do homem, o óleo, que lhe faz brilhar o rosto, e o pão, que lhe sustenta as forças. As árvores do Senhor são cheias de seiva, assim como os cedros do Líbano, que ele plantou. Lá, constroem as aves os seus ninhos, nos ciprestes, a cegonha tem sua casa. Os altos montes dão abrigo às cabras, e os rochedos aos arganazes. Fizestes a lua para indicar os tempos, o sol conhece a hora de se pôr. Mal estendeis as trevas, e já se faz a noite. Entram a rondar os animais das selvas. Rugem os leãozinhos por sua presa, e pedem a Deus o seu sustento. Mas se retiram ao raiar do sol, e vão se deitar em seus covis. É então que o homem sai para o trabalho, e trabalha sem descanso até o entardecer. Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras, feitas todas com sabedoria. A terra está cheia das coisas que criastes. Eis o mar, imenso e vasto, onde se conta, se agitam animais grandes e pequenos. Nele navegam as naus, e o leviatã que criastes para brincar nas ondas. Todos esses seres esperam de vós, que lhes deis de comer em seu tempo. Vós lhes dais, e eles o recolhem. Abris as mãos, abris a mão, e se fartam de bens. Se desviais o rosto, eles se perturbam. Se lhes retirais o sopro, expiram e voltam ao pó, de onde saíram. Se enviais, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. Ao Senhor, glória eterna. Alegre-se o Senhor em suas obras. Ele, cujo olhar basta para fazer tremer a terra, e cujo contato inflama as montanhas. Enquanto viver, cantarei a glória do Senhor. Salmodearei o meu Deus enquanto existir. Possam minhas palavras e ser agradáveis. Minha única alegria se encontra no Senhor. Sejam tirados da terra os pecadores, e doravante desapareçam os ímpios. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Aleluia. Assim seja. Quão belo, meus amados irmãos, é este salmo e imenso, não é? Você vê que é um dos maiores salmos dentre os 150. E aqui, de fato, como diz o próprio título, não é? Hino ao Criador. O salmista, ele vai contemplando a criação de Deus e, ao mesmo tempo, glorificando a Deus por todas estas criações. Os animais, a terra, o mar, os céus. É uma coisa muito bela, não é? De se contemplar e ver a grandiosidade de nosso Deus. E eu chamo a atenção exatamente para este último versículo. O versículo 34. São 35 versículos neste salmo. O versículo 34. Ele vai dizer o seguinte, de uma maneira muito resumida. Minha única alegria se encontra no Senhor. E eu digo mais, a nossa verdadeira, verdadeira e única alegria se encontra no Senhor. O homem que não tem Deus na sua vida, ele não tem absolutamente nada. Pode até parecer estar feliz, mas muito se engana, pois a verdadeira felicidade, é como diz o salmista, está no Senhor. Viver na graça de Deus, observando os seus mandamentos. E se eu observo os mandamentos do Senhor, eu posso dizer, minha única alegria se encontra no Senhor. Não são todos que podem falar esta frase. Não são todos que podem verdadeiramente dizer que estão vivendo esta alegria do Senhor. Porque verdadeiramente, quem vive a sua palavra, este sim, conhece a verdadeira alegria. Este sim, louva e agradece a Deus. Meu Deus, como é bom ser católico. Que grande alegria, meu Deus. Que grande alegria. Dizer, Deus, ele convida, mas nem todos aceitam o seu convite. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que você disse sim para Deus. Para viver verdadeiramente a fé católica. Observando os mandamentos. Esta é a verdadeira alegria. Rezemos juntos esta dezena, a São Miguel Arcanjo, pedindo o seu auxílio, como de costume, neste sábado. Que ele venha nos defender, que ele venha nos conduzir a nós, a nossa família. E interceder por todas as intenções que já apresentamos no início desta devoção salmídica a São Miguel Arcanjo. E no lugar do Pai Nosso, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos e imundos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja e nas contas pequenas. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Assim seja, fazei resplandecer sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.